Olá meus amores, Pró Maria de volta com vocês em mais uma aula. E aí, saudade, porque a saudade bate no meu peito o tempo inteiro. Pois é, mais uma aula. Já se organizaram, tudo pronto, garrafinha de água. E até olhei aqui pra mim, quero ver se minha garrafinha de água estava aqui, né? Garrafinha de água, tudo organizado, caderno, lápis, borracha, já fizeram toda a checagem aí. A postura, tudo, tudo certo, de verdade. Posso começar? Não, eu não posso começar. Por quê? Porque quem tá assistindo lá no YouTube, já deu like no meu vídeo, já compartilhou, já se inscreveu no canal da Seduc, já ativou o sininho das notificações. E você que tá assistindo na TV, canal 10.2, já sabe, né? Memorizou. Falou, aula, aula legal, 10.2 lá com Pró Maria, ó. Em todos aqueles caixinhos que ela tem, Pró Maria nem botou um laço hoje. Vocês nem remararam, né? Que eu tava sem laço. Amanhã eu coloco. Pois é. Bom, já fizeram tudo o que a Pró pediu? E quem tá assistindo aí no 10.2, na TV, não se... Ó, não esquece não, acabou aqui a aula, corre lá no canal do YouTube, olha, procura lá, ó, Seduc, Feira de Santana, achou? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, chega lá curtindo os meus vídeos, comentando, né? Tudo. Quero a interação de todo mundo, porque se eu chego aqui toda empolgada, quero todo mundo empolgado lá também, tá? Vamos lá. Nossa aula de número 25 vai começar. Ah, sim, deixa eu contar pra vocês, né? Contar pra Pravunha também, que vai saber agora da novidade. Pois é, Pravunha grita logo, fala que eu estou ouvindo. Nossa aula de número 50, Pró, vamos comemorar. Vamos começar agora mais cedo esse ano. Aula 50, aula 100, aula 150 e a última aula. Vamos ter quatro comemorações, dobramos. Pois é, já fiquei sabendo aqui. Festa é com a gente, festa é com a galera. Eu falo assim, festa é pra comemorar? Ave Maria, quando eu era pequena, eu amava fazer festa das minhas bonecas. Ia lá pra Matinha, pra casa da minha mãe, né? Porque quem me criou, eu fui criada, né? Por minha tia, por minhas tias e tias. E aí, quando eu ia pra casa da minha mãe, inclusive na casa da minha tia também, falou, é festa, até a minha boneca, faz aniversário coisa da semana. Quase toda semana, as bichinhas faziam. E eu tomo ele fazer roupa de boneca, né? Porque eu amava, amo até hoje. Era segredo, né? Não precisava ninguém saber que a Pró ainda faz roupa de boneca. Mas, vamos lá. Nossa aula, que besteira, gente, coisa pouca. Agricultura familiar, né? Nossa aula de número 25, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria, mais uma vez, com vocês. Não existe professora mais empolgada nesse mundo, não, gente. Eu deveria ganhar o quê? Tipo, uma estrela da Globo, viu, Pró-Vânia? Fica a dica aí. Fica a dica. A gente deveria ganhar, tipo, ah, e o Projac, nossa, meu carrinho de golfe, viu, Procarina, se estiver me ouvindo? Bom, você já tinha ouvido falar sobre agricultura familiar terceiro ano? Alguém aqui do terceiro ano já, né? Em algum momento aí, ouviu falar sobre agricultura familiar? Porque se disse que nunca ouviu falar, está enganado? Porque Pró-Maria aqui já falou com vocês sobre agricultura familiar. deu aquela velha pinceladazinha, né? Aquele spoiler lindo, falando aí para vocês o que seria a agricultura familiar. Inclusive, falou, né, da importância dela aí para o nosso município, o município de Feira de Santana. Pois é. E aí, lembram o que a Pró falou? Não lembram? Bom, quando a Pró falou sobre agricultura familiar, ela não falou sobre agrotóxico, né? E também não falou sobre produto orgânico. Agrotóxico são produtos químicos, que são utilizados aí, né, nas lavouras. Pois é. E o que seria aí o produto orgânico? É o produto que se usa agrotóxico? Não. O produto orgânico é aquele produto que se usa lá, ó. Tudo naturalzinho. Lembra da história que a Pró falou da composteira, que a Pró também falou, né? Olha, pega as casquinhas aí das verduras, casca de ovo, coloca lá na plantinha para ela ficar mais viçosa, mais verde. Pois é. Essa produção orgânica é quando se utiliza, aí, na verdade, só produtos o quê? Ó, restos aí orgânicos, tipo o resto da batata, o resto da cenoura, que irão, né, na verdade, criar esse adubo saudável. E que aí não utiliza nenhum tipo de produto químico, que vai depois prejudicar o quê? a sua saúde e a saúde das pessoas que você ama. Pois é. Vamos lá? Seguindo aqui. Bom, você acha, né? Como você acha que são produzidos os alimentos que chegam à nossa mesa? Será que esses alimentos que chegam aí à nossa mesa são produtos que utilizam agrotóxicos, que usam esses produtos químicos? Será que são produtos orgânicos? Já pararam para pensar sobre isso? Bom, será que tudo que eu consumo é 100% saudável? Já olharam lá na embalagem do feijão, do arroz? Já ouviram falar sobre alimentos transgênicos? E aí? Já pesquisaram sobre o assunto? Bom, vamos falar aqui sobre a agricultura familiar. A Pro já falou com vocês sobre agrotóxico. Agrotóxico aí, né, é muito perigoso, muito perigoso. E requer aí, né, muitos cuidados, tanto para a utilização nas lavouras, como para o nosso consumo. Bom, voltando, né, a agricultura familiar é um tipo de agricultura desenvolvida em pequenas propriedades rurais. recebe esse nome, pois é realizada por grupos de famílias, pequenos agricultores e alguns empregados. É familiar, né, obviamente, porque é o quê? Produzido aí por um grupo de famílias, e quando ele fala de empregados, são pessoas que vêm para poder ajudar a roçar, né, para limpar ali, para poder plantar alguma coisa. O pessoal aqui da região costuma aí plantar a mandioca, né, e aí precisa de ajuda para poder arrancar aí do solo, para poder raspar, para levar para casa de farinha. Então, tudo isso. Então, esses empregados, né, essas pessoas que ajudam aí, também fazem parte da, o quê? A agricultura familiar. Vamos seguindo. Bom, a colheita dos produtos, né, serve de alimentos, né, para eles, e ainda para o consumo de parte da população. Então, assim, passamos aí, né, pelo período, né, junino, das festas de meio de ano, e aí, muito milho, muito amendoim, né, as pessoas plantam aí o feijão também. E esse produto que é plantado, ele volta para ser consumido por essa família. E aí sobra, né, porque, obviamente, não tem como se consumir ali todo aquele produto de uma vez só. E para que não aconteça de estragar, perder, esse produto, ele é comercializado. Pode ser comercializado com as pessoas que estão, né, à sua volta, né, os vizinhos. Pode ser comercializado nas feiras. Lembra quando a gente estava vendo aí as unidades de medidas não convencionais, que a PROA, inclusive, mostrou aí aí as feiras? Vários daqueles produtos são produzidos aqui na nossa região, aqui na nossa cidade ou em cidades vizinhas. Bom, ainda que seja uma atividade muito importante para o sustento de diversas famílias que vivem na zona rural, dados apontam que cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil são fruto aí da agricultura familiar. Ou seja, a cada 100, né, 70% dos alimentos, a cada 100, 70 são o quê? Da agricultura familiar. E aí a PROA mostrou para vocês o quê? Várias plantações. E não é só o milho, não é só o feijão. Temos a laranja, temos o limão, o caju, várias frutas, manga, temos o coentro aí, né, lá para o pessoal do... do Santo Antônio. Tem várias hortas lá para o lado do Santo Antônio e para várias outras regiões, cada um com a sua característica. E todas aí, prezando pelo quê? Pela agricultura familiar. E uma das características mais importantes dessa agricultura familiar é justamente a preocupação com a produção orgânica, né? Então, assim, não se usa agrotóxico nessas plantações. Existem aí vários tipos de adubo que é utilizado no solo, mas não é utilizado o agrotóxico, tá? Bom, vale frisar que nesse processo técnicas de cultivo e extrativismo que englobam práticas tradicionais e conhecimento popular estão presentes. A senhora falou aí, falou, falou, falou. Eu não entendi, foi nada. Vou dizer. Quais são, né, essas técnicas de cultivo e de extrativismo? Extrativismo é você tirar o quê? Do solo, né? Tirar da natureza, do solo, do rio, de onde for, e utilizar o quê? Técnicas, práticas tradicionais. Então, quais são as práticas aí tradicionais, né, para se extrair essas coisas, essas riquezas aí da natureza? Ou você ir lá e plantar no solo sem grandes máquinas, sem grandes produções, sem grandes preparações. Então, por isso, são práticas tradicionais e conhecimentos populares. Então, existe aí a tradição de se plantar no dia de São José, né? Se tem um plantio aí no dia de São José, para que no dia de São João se tenha aí uma boa colheita. Então, existe... Ah, não, porque vai chover aqui nesse dia e tal. Então, existe tudo isso. Então, ah, são conhecimentos populares. Então, tudo isso aí vem, né, do decorrer da sabedoria popular. Coisas que se aprendem aí no convívio. Quantas coisas aí vocês não já aprenderam com os responsáveis por vocês? Principalmente o pessoal, já que está falando aí de agricultura familiar. Principalmente o pessoal aí, né, dos distritos. Quantas coisas vocês não aprenderam aí com os responsáveis por vocês? Pare e pensa aí. Olha, aprendi isso. Aprendi isso. Não necessariamente apenas coisas que estão atreladas aí à agricultura, né? Isso aí agora se aplica a todos os alunos que estão me ouvindo. Mas quantas coisas vocês não aprenderam aí, né? Já chegaram a aprender com os responsáveis por vocês? Não precisou do professor, mas é o que? Sabedoria popular. Que o professor também sabe. que você ficou sabendo o quê? Olha, porque viu aí os seus responsáveis, pessoas da sua família que te ensinaram. Isso é sabedoria popular. Bom, além disso, né, as famílias vivem aí da venda de produtos que plantam. Pois é. Portanto, a agricultura é uma importante fonte de renda familiar, a qual surge do trabalho em equipe realizado no campo. Então, lembra quando a Pró estava falando lá daquela feira que teve, lembra? Com os produtos agrícolas, né? Que eles se organizaram e fizeram o drive-thru? Pois é. Essas famílias, elas vivem aí da venda de produtos que plantam aí do feijão, de uma batata doce, de um aipim, não é isso? De um coentro, um couve, um alface. Então, vivem aí da venda desses produtos. Mesmo que, ah, não, tem aí os vários ambulantes, né? Na cidade, eles vendem produtos que vêm de várias outras regiões, Pró. Mas eles também vendem ali naquelas bancas o quê? Produtos, né? Que trouxeram aí das suas roças, de seus plantios. Tá? Sei disso, porque a minha mãe faz igual. Traz várias coisas de lá da roça para poder vender aqui em feira. A agricultura familiar colabora para a geração de renda e emprego no campo. E ainda aí melhora o nível de sustentabilidade das atividades no setor agrícola. Lembra que a Pró estava falando sobre as pessoas que eram empregadas aí, né? Que trabalhavam aí, é, 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 de, ah, vai dar o dia naquele lugar. Vai trabalhar, vai dar diária. Então, eles se sustentam aí fazendo exatamente isso. Trabalhando nessas pequenas propriedades para ajudar essas pessoas. Então, essa ajuda, obviamente, ela é recompensada monetariamente. Então, olha, eu tenho, eu tenho uma área e eu plantei algumas coisas. Eu tenho aí vários, né? Vários não, alguns pés de laranja, né? E aí eu preciso que alguém vá lá e, limpe, até porque a gente precisa manter a plantação sem erva daninha, sem mato e eu preciso de alguém. Então, eu vou contratar alguém para poder fazer esse serviço, que são essas pessoas que são empregados naquele momento para fazer aquela atividade. Então, a agricultura familiar também, né? Gera aí renda para outras pessoas. E melhora o nível de sustentabilidade, por quê? Porque se compreende que a natureza ela é o quê? Ah, uma, ah, não, uma, parceira, não é isso? Então, olha, eu preciso saber tirar aqui da natureza o que eu preciso, eu não preciso explorar de uma maneira para que os meus filhos, os meus netos não tenham isso aqui, certo? sendo assim, a qualidade dos produtos é superior aos convencionais. Como assim, Prô? É só você observar. O produto, quando ele é orgânico, ele tem uma qualidade melhor. Na maioria das vezes, ele tem uma cor melhor. Vamos olhar aqui. Quem já teve a possibilidade de olhar um ovo de granja e um ovo de quintal? Quando você parte, a gente sabe que o ovo de granja, a gema, aquela partezinha amarela, o ovo de granja, que é aquele da casca branca, que a gente compra no mercado na maioria das vezes, ele é bem mais claro. Já o ovo de quintal, ele é menor. Quando a gente parte, a gente percebe que a estrutura do ovo, ele é um pouco mais resistente e a gema, ela é mais escura. Então, a qualidade é melhor. Então, aquilo que é produzido na agricultura familiar de uma forma orgânica, sem agrotóxico, ela é o quê? Além de ser mais saudável, ele tem uma qualidade o quê? Superior. Bom, no Brasil, a agricultura familiar está presente em quase 85% das propriedades rurais do país. Quatro, se tem sua totalidade. Cerca de metade desse percentual está concentrado na região Nordeste. E a Bahia está aonde? No Nordeste. Ou seja, o Nordeste é responsável, gente, por cerca de um terço. A gente divide tudo em três partes. Uma parte é toda nossa, da população. responsável por cerca de um terço da produção. Eu falei população, mas é produção. E aí, eu trouxe uma imagem para vocês de uma horta bem fofinha. Vamos desenvolver algumas atividades aqui hoje. E aí, exatamente isso. Essa horta aí, essas pequenas produções é que alavancam esses 85%. Esse é um terço da produção total do nosso país. bom, no entanto, as dificuldades enfrentadas por esses pequenos agricultores e a expansão do agronegócio tem levado a inúmeros problemas de ordem social e econômica. Tudo estava muito bonito até agora, não foi para estar falando de coisas bem legais e tal. Só que o que é o agronegócio? É um negócio que, tendo como base a agricultura. Bom, o que seria isso? Enquanto eu, Pró Maria, estou aqui, na minha propriedade, lá na matinha, plantando, tenho meus pezinhos de laranja e tal, plantei milha e tal para consumo e para conseguir vender, vem lá, Pró Vânia, riquíssima, Pró Vânia, vocês já sabem que o Pró Vânia, o dela é mais chique. Pró Vânia comprou aí um terreno enorme, mas enorme mesmo, tipo, 50 campos de futebol, é grande para caramba, 50 campos de futebol, Pró Vânia, cheia do dinheiro, comprou, tratou várias máquinas, rica, comprou várias máquinas e aí, contratou pessoas, contratou um pessoal aí para usar, para borrifar produtos, para que o tomate que ela estivesse produzindo fosse aí maior e não tivesse fungo e eu lá, na minha humilde meia tarefa de terra, uma tarefinha de terra pequenininha lá na matinha, estou lá penando, fazendo uma coisa orgânica em uma quantidade menor. Pró Vânia vai produzir bem mais que eu, certo? Porque ela tem mais terra, porque ela tem mais máquinas, porque ela está usando produtos químicos para o quê? Fazer com que as frutas e tudo que vinha de lá do território dela seja o quê? Maior e mais liçoso. E aí, quando chega no mercado, obviamente, eu que estou produzindo menos, vou acabar não tendo um preço para competir com o Pro Vânia. O Pro Vânia vai cobrar tipo R$ 2,00 e aí eu vou precisar cobrar R$ 5,00 e a pessoa na hora de comprar vai comprar o barato e o meu vai ficar, porque é um pouco mais caro, porque eu estou gastando mais para produzir. E aí, esse é o problema aí do agronegócio justamente para a agricultura familiar. E aí, é um problema de ordem social, por quê? Porque quanto mais o tempo passa, essas pessoas que praticam a agricultura familiar, elas sofrem mais e mais com o avanço nessas grandes empresas que têm grandes territórios, grandes máquinas. bom, por priorizar práticas tradicionais de cultivo e de baixo impacto ambiental, lembra que a Pró falou que na agricultura familiar tem todo esse cuidado com o solo? Pois é, a agricultura familiar tem sido grande aliada da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental. Por que é uma grande aliada? Olha, porque a agricultura familiar se preocupa com o amanhã, ela se preocupa aí com cuidado com o solo, a agricultura familiar, não, não pratica a questão do desmatamento, está assim, olha, tem que ver aqui como é que vai fazer, por quê? Porque precisa saber da chuva, precisa saber disso, tem toda uma preocupação com tudo que está à sua volta, porque esse homem aí do campo, ele entende que a natureza ela é o quê? Uma aliada e que ela não, que o homem do campo, ele não pode entrar em bate com a natureza, por quê? Porque se ela entra, se o homem do campo entra nessa guerra aí com a natureza, a natureza em algum momento vai acabar o quê? Revidando. E esse revidar da natureza acaba prejudicando o homem ainda, mas a gente viu isso aqui na aula que a Félia falou com vocês sobre sustentabilidade. Bom, de tal modo, ela, essa agricultura familiar adota o quê? Práticas de cultivo mais sustentáveis, com a produção de alimentos orgânicos, que são aí os produtos que eu produzo. O Provânia quer me sabotar com o agronegócio, mas são os alimentos que a Pro Maria lá naquele exemplo ela iria produzir. Orgânicos por quê? Porque não utiliza produtos, produtos químicos para o quê? Fazer com que o tomate fique maior e mais liçoso. E aí, quando você utiliza tanto agrotóxico, eu não sei se vocês já conseguiram perceber, quando o alimento ele tem muito agrotóxico, ele tende a apodrecer mais rápido. Então, obviamente que isso aí não vai fazer nada bem para o nosso organismo. Não é isso? Bom, o uso de agrotóxico e o desmatamento para o cultivo de produtos como a soja, por exemplo, tem causado grande impacto ambiental em diversos ecossistemas. E a gente tem um homem aqui, né, passando em uma horta, na verdade, é alface aqui, e aí ele está passando o quê? Pulverizando agrotóxico. Pois é, na alface, para matar alguma praga. Então, assim, na produção, né, na agricultura familiar, esse cuidado, ele é feito de uma outra forma. Então, perceba que o homem, ele se protege de luva, mas ele está colocando uma espécie de veneno em uma coisa que a gente vai voltar e vai comer. Então, assim, é uma situação muito delicada, né? Isso e tudo isso aí, obviamente, causa o quê? Um grande impacto ambiental. Porque se ele está colocando isso aqui nesse alimento, ele também, além de ir para o alimento, ele está indo para onde? Para o solo. Pois é, e esse solo vai chegar o momento que ele vai estar, o quê? Em fértil. Lembra quando a gente falou de solo? Pois é, isso é importante agora. Olha só as crianças. Mãos na massa. Vamos produzir? Vamos lá. O que será a mão na massa de hoje? O que vamos precisar para a nossa mão na massa? Vamos precisar de terra, sementes, semente, está faltando um N aqui, está escrito errado, está semestres, é sementes de coentro, alface, tomate e cebolinha e um recipiente para a gente construir uma horta. Vamos construir uma horta aqui hoje. Não é isso? bom, a mágica vai acontecer, vamos para lá agora, porque a gente vai para a nossa parte prática e a Pró-Marina daqui a pouco volta com vocês, certo? A mágica aconteceu e estamos aqui agora naquele momento gostoso que é o momento dos nossos experimentos e hoje a gente vai fazer uma coisa bem bacana. Vamos construir aí uma horta. Viram lá os ingredientes? Eu sei que todo mundo já anotou, não é isso? E quem não conseguir comprar as sementinhas, gente, é fácil. Pega aquela sementezinha que fica lá do pimentão, põe um pouquinho para secar, a do tomate e é só construir a sua horta aí agora. Pois é, não tem desculpa. E se experimenta com o Pró-Marina, já é bacana. imagina o experimento que você pode usar na sua casa aí para o alimento. Pois é, e hoje vamos construir aqui a horta, né? A Pró trouxe esse vasinho aqui, reciclou esse vaso, percebeu que coisa que não é chique é meu. Tipo isso aqui, quando é chique é de Pró-Van e é de Pró-Suzana. Então, Pró-Marina já tinha isso aqui em casa, mas você pode utilizar um pote de sorvete velho, pode utilizar uma caixa plástica que tem aí partida que você não vai utilizar mais, tá? uma caixa de um caixote aí de madeira daqueles de verdura se você encontrar. Existem várias possibilidades, né? Pró-Suzana nos doou aqui as sementes, né? Sementes de coentro verde e cebolinha verde. Então, a nossa hortinha terá cebolinha aí e coentro, mas você pode plantar aí o que você conseguir na sua casa, tá? Bom, essa vasilha aqui, lembram lá do experimento, né? Do pé de feijão, ela já vem aqui com esses buraquinhos, inclusive a prova é fazer uma sujeira bacana aqui no estúdio, depois vamos botar a gente pra fora, viu, Pró-Suzana? Vamos lá. Nesse balde aqui, né? A gente tem o quê? Olha só. Ó, essa terra aqui é terra de quixabeira, né? É uma terra, um sol rico em nutrientes, ela é utilizada aí em jardins e principalmente nisso aqui. Pró não tem terra de quixabeira em casa, o que é que eu faço? O que é que você irá fazer? Você pode, na verdade, procurar uma, ó, você olha ali pela cor e percebe, procura um solo um pouco mais rico em nutrientes, mas você pode enriquecer o seu solo aí, né? Com cascas de ovos, com restos, né? De frutas e verduras. Agora, cuidado, tá? Com esse processo. Pesquisa direitinho na internet como que você pode utilizar isso aí para enriquecer o sol. Então, a Pró vai deixar aqui no cantinho as sementes e como é que a gente vai começar, ó, despejando aqui, sujando tudo, inclusive, tá? Esse é o momento que Pró Maria suja tudo. Vou usar a mão. Tentei ser uma pessoa educada, mas não deu certo. Ó, e aí a Pró colocou, mas não colocou toda a terra não, tá? Ó, espalhou direitinho. Por que a Pró está espalhando direitinho, né? Para não ter um local, com mais terra e outro com menos. Não tem problema de pegar na terra não, tá, gente? Não é nada sujo, ó, que vai dizer assim, ai, meu Deus, eu vou acontecer alguma coisa comigo porque eu peguei aqui. E aí eu vou pegar e vou dividir aqui a minha vasilhinha em duas partes. Inclusive, vocês podem aí fazer plaquinhas lindas e maravilhosas, né? Para nomear a horta de vocês. Eu vou deixar assim, porque acho que para aparecer na câmera é bem melhor. Esses pacotinhos aqui vendem em alguns mercados, né? Vendem, ó. E esse aqui é o de coentro, tá? Pode fazer uma plaquinha com o nome. Olha só a sementinha aqui, ó. Tá vendo? Uma dica, dica importante com relação ao coentro. Aprendi isso com minha mãe, tá? Que quando você vai plantar coentro, inclusive já caiu as sementinhas aqui no local errado, é bom você dar, ó, uma apertadinha assim que é para ele meio que partir. Por quê? Porque a sementezinha do coentro, olha, ela é, ó, ela é dividida em duas partes, não sei nem se dá para vocês verem aí, mas quando vocês forem fazer, vocês vão perceber. E aí, ó, dá aquela apertadinha com bastante força e joga aqui, ó, e vai, ó, você pode, ó, tá vendo? O pessoal que mora aí, né? Nos distritos, na zona rural, é cheiroso demais a sementezinha de coentro, viu, gente? Ó, e a Pló plantou aqui e fez a hortinha dela linda e maravilhosa. Então, coentro está desse lado, eu vou fazer o seguinte, para a gente saber ao que se refere cada uma das coisas, né? Vou fazer com o minha avô. Vou, ó, destacar e vou botar aqui, ó, como se fosse uma plaquinha, né? Mas, inclusive, você pode fazer a plaquinha na sua casa e prender aqui, ó. Pronto, já sei que desse lado aqui, ó, tá o coentro. Do outro lado, eu vou colocar a cebolinha, tá? Vai abrir aqui também, e vai pegar as sementes de cebolinha. Elas estão aqui, ó, lindas e majestosas para a gente. E aí, se de um lado eu plantei o coentro, do outro lado eu vou plantar o que? A cebolinha, né? E olha a semente da cebolinha como ela já é diferente, né, gente? A do coentro é mais branquinha e tal. E aí, eu vou, ó, jogar. Não posso jogar todas em um único lugar. Eu vou o que? Espalhar. Pronto, espalhei tudo. Vou deixar assim? Não. O que que eu vou fazer? Pegar, ó, mais terrinha e vou... Ah, não, peraí, calma, para a Maria, já tá errando, para a Maria também já tá distraída. Ó, lembra do que a gente fez? Ó, se eu nomeei aqui o coentro, eu vou nomear o que? A minha cebolinha aqui, ó, coloquei a plaquinha, então os dois, ó, devidamente nomeados. E aí, eu vou pegar a terra e vou vir, ó, jogando aqui, não é isso? para proteger as minhas sementinhas como a gente fez lá com o feijão. Ó, tudo lindo. Bom, essa terra aqui, ela tá úmida, tá? Mas a Pró, inclusive, deixou aqui um pouquinho de água, aí a gente vai fazer o que aqui, ó? Ó, lembrando que a gente precisa de cuidados, né? A gente precisa fazer o que aqui sempre? Vir aqui, molhar, colocar em um local iluminado, não é isso? Pronto. E eis aqui a nossa hortinha, não é isso? E a gente vai fazer o quê? Acompanhar o desenvolvimento. Então, ela vai ficar aqui nos nossos estúdios, né? Vai ficar aqui, não aqui na sala do estúdio, porque ela precisa do sol para se desenvolver. Então, ela vai ficar ali do lado de fora e sempre, sempre, a Pró vai dar notícias dessa horta aqui, que você pode fazer, obviamente, um tamanho maior, não é isso? Para quem mora aí na zona rural, pode fazer bem maior do que essa que a Pró Maria fez aqui. Então, vão ficar curiosos aí, porque a Pró Maria está super curiosa para saber como isso aqui vai terminar. Um beijo, vamos continuar aí com a nossa aula. Bom, e aí, o que vocês acharam? Eu, né? Vou deixar a minha aqui quietinha, que é para a gente ir olhando aí a evolução dela. Vou fazer uma em casa, aposto que para o avô e para a Suzana também irão fazer uma lá na casa delas e, né, vocês aí podem utilizar várias coisas como a Pró falou aí no vídeo, certo? E não esqueçam, né, de registrarem aí, tira uma foto bem bacana, marca a gente lá, né, no Instagram, coloca lá, procura a Secretaria de Educação de Feira, segue a gente lá, marca a gente na foto de vocês, porque a Pró Maria quer acompanhar todos esses experimentos. E chegamos ao final de mais uma aula aí, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, praticam distanciamento social, tá? E até a nossa próxima aula. Um beijo de Pró Maria e até a próxima aula! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto